Bom dia, suas lindas! Tudo bem, gente? Começando o vlog assim, ó, na animação, que nem parece que dormiu quase duas horas da madrugada e acordou às seis em ponto, minhas amigas. Olha! A olheira entrega tudo, né? Vem da pessoa, tá o quê? Dormindo, que daqui a pouco chega o baby 2, vou ter que ficar acordada a noite inteira. Tá rindo de nervoso, né? Não, a pessoa estava o quê? Tentando aproveitar uma Black Friday, tentando. Mas, gente, não deu certo, não. Capotei. Até garantir um negócio no boleto pra poder ter perigo, mas, não, tô muito cansada, Jesus. Aí, agora, vou me arrumar? Ainda bem que eu sou ligada, né, gente, em 220, que senão eu fico arrebentada. Tô cansada, mas tô bem. Vou me arrumar rapidinho, porque vou sair, vou dar uma olhada nas lojas pessoalmente, porque ainda na internet tá bem complicado ainda. Aí, eu tenho que olhar com calma. Então, eu vou pessoalmente nas lojas, farmácia, e vocês vão me acompanhar. Eu vou gravar um vlog do Black Friday 2022 pra vocês. Gente, vim pro escritório, porque eu falei que vocês passei boleto ontem à noite, mas eu tava olhando aqui agora a seleção de livros, tipo, faltam uns que eu queria, sabe? Aí, eu acabei tirando um e coloquei mais três. Aí, consegui comprar, já finalizei minha compra. Comprei também impressora pra gente poder imprimir, né, as coisas de jato de tinta, porque, gente, impressora de cartucho... Não comprem, não comprem, é passar raiva, é passar raiva, cartucho queima, é a tinta acabar rápido, enfim, uma manutenção, uma mão de obra, um gasto desnecessário. Então, investe numa impressora de jato de tinta, pra ser muito mais bem útil. Aí, já comprei uma boa, sabe, que imprimi em frente verso, aquelas maiores. Mas, nada muito, tipo, caseiro, né, um pouquinho melhorzinho mesmo, pra poder durar anos e a gente, né, se eu quiser, mas vamos dar sorte. E a gente conseguir imprimir bastante coisa. Então, é isso. Agora que eu já fiz essas compras aqui online, a gente vai sair. Partiu. Bora aproveitar esse Black Friday e aproveitar os descontos. Gente, descendo do carro agora, minha mãe fica com um caône no carro, o Leandro. A gente tá indo na primeira farmácia, dá uma olhada no nosso saldo. Vamos olhar. Esperamos que tenha ofertas boas. Vamos ver, ó. Essa, deixa eu ver. Maiorzinhos. Vamos ver, gente, ó, uma Mampoco. XXG, mas eu vou colocar uma XG. Pompom. Essa é a Mega Pack. A única coisa que eu tô achando mais ou menos aqui, ó, é a Bepantol. Tá com preço razoável. Lencinhos não tão baratos. Só tem esse, mas eu não conheço a marca. Geralmente eu levo o pack, assim, ó. Agora tô dando uma olhada aqui, ó, nesses produtinhos. A pediatra sempre indica esse daqui, ó. E a legista do Cauã também. Esse da Mostela. Tá 45,99. E custava... Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é o Hydra, né? Na verdade é esse gel aqui, ó. Não tem o preço anterior. Mas é isso. Acho que tá com preço razoável. Aí tô aproveitando e dando uma olhada nas outras coisas aqui, ó. Gente, essas coisinhas estão tão caras, né? Gente, isso é o céu. Até parece que eu sou mãe de primeira viagem, né? Só que não. Mas... Subiu tudo. Subiu demais. Como Cauã já tá maiorzinha, a gente não se liga tanto nesse negócio de recém-nascido, né? De recém-nascido são bem... Bem mais caras. E aí, Cauã? Tá aí com a vovó? Deixa eu ver sua roupa. Nossa, você tá muito gatão, hein? Deixa eu ver o leão. Onde você tá? Mercado? Você vai fazer o que no mercado? Vem cá na mão e me fala. Ah, mas sozinha. Eu vou sozinha, titias. Virou um homem sim já, titias. Vemos em um mercado grande. A gente já foi em duas farmácias. Mas por conta disso, eu tô fazendo pesquisa. Está de pequena, gente. Mesmo a gente rodando assim, né? A gente não gasta tanta gasolina porque tudo é muito próximo. Esses dois mercados que eu vou agora, esse e mais um, que são mais longe. Aí eu tô fazendo pesquisa. Tô montando tudo. Tô com uma lista das coisas que eu preciso. E é isso. Vamos olhar. E deixaram pra trás. Olha. Olha o que eu tô falando pra vocês. Fralda tá muito caro. Muito caro. Tipo, semana passada tava mais barato do que agora. Aí tem que pesquisar porque eu preciso comprar. Pro Cauã. Pro Facebook. O que é isso, papai? Meu Deus do céu. E esse papai? Com esses dois meninos. Onde você vai colocar o neném? Não cabe o neném aí. Tem um outro neném tão dentro. Bebê vai ter que vir de carrinho. E aí, gente? Pausa esse vídeo e comenta se vocês aproveitaram a Black Friday. Porque quando eu postar, né? Já vai ter passado. Mas me contem. A gente tá aproveitando. E é bom que a gente tá mais passeando também, né? É bom que eu não faço isso. Desde os preparativos do Chaco. Já tem um tempinho aí, né? Bom, a gente tá dando uma... Voltinho, olhando tudo. Você tem aquele clima de Natal, né? Vamos lá. Rau, agora tá aqui ajudando o papai pra essa... Rau, que na verdade tá arrancando os plastiquinhos da sacolinha. Minha mãe tá pegando o pão. Olha, gente, aqui tem um prestão bom. Olha, o bolo, R$3,50, gente, é uma delícia, já provei, muito bom. Ó, calma. Garantir o fraldinho aí, rapaz? Tipo irmão. E sua também. A gente veio em outro mercado, gente, estamos em gol zumbis, rodando pra lá e pra cá. Aí conseguimos o RN, ó, com preço muito bom. R$29,90 com R$34. Nem na internet eu consegui esse valor, então compensou. Aproveitei e comprei também esses lencinhos, tá saindo preço ótimo. Aí já peguei também pra poder usar, né, com Kawan e depois que o neném tiver maiorzinho, fazendo estoquezinho. Né, pra assustar vocês, não. Mas olha o preço do quilo do chuchu, gente. R$49. Logicamente, peguei bastante, porque a gente ama, né. E o abacaxi, R$99. Só que... Mas acho que dá vale. Agora a gente veio aqui, na Americanas. Mas, gente, olha. Antigamente isso aqui era fila rodando. Não dava pra andar, não. A gente veio ver as fraldas. A festa dele com a avó. Comprando muita fraldinha aí pro irmãozinho? Sim. É? É. E nem só de macarrão se vive uma grávida, né, gente? Ó, eu vindo um arroz temperado aqui. Ovinho, cenoura, tomate, macarrinha. Um pouquinho de feijão. A gente ia almoçar. Gente, olha só. 5 horas da tarde. Terminei de liberar um vídeo agora, lá no Insta. Você tá no comentário do vídeo. Enfim, calma, até dormindo. E esse aqui tá tudo destruído. Ai, meu Deus. Jesus. Mudança. Misturado com recebidos. Com compra. E enxoval do bebê. Minhas amigas, eu preciso mudar. Eu não tenho onde ficar nessa casa. Eu não tenho como trabalhar, tá? Assim, tá loucura. Mas aguentar firme que tem mais uns tempinhos aqui ainda. Não sei como. A gente tem que aguentar, né? E assim, eu tô exausta. Porque como eu falei com vocês, eu fiquei de madrugada. Vendo as coisas, né? Pra eu poder comprar. E aí, chegamos super tarde em casa. 5 horas. Eu não parei 5 segundos pra descansar. Tava só agora colocando rios. E foi o tempo que eu parei, assim, de sossegar. E eu tô grávida, né? E a minha cara de descansado não esconde. E é isso. Tem muito trabalho. Socorro. Simplesmente. Porque agora eu tenho que guardar as compras. Eu vou organizar aqui e mostro pra vocês já já. E eu tenho que somar as trogas que eu comprei. Ver se deu a quantidade que eu precisava. E ver se tá faltando alguma coisa. Correr pra internet antes que acabe a Black Friday. Dele antes da meia-noite. Pra comprar o que faltar. E tem vídeo de amanhã que o Leandro vai editar. Que tá super difícil. Que é desafio temático. Depois eu tenho que ir lá revisar. E amanhã a gente acorda super cedo. Porque tem um monte de gente ir lá na obra trabalhando. E a gente precisa ir pra lá. Organizar tudo. Enfim. Vamos que vamos. É uma fase que vai passar, né? É só isso que eu me apego. Gente, então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei mais frutos e legumes. Que é o que tava na promoção mesmo, sabe? Então, vou começar aqui. Comprei esse pão. Que é uma baguete com gergelim. Deliciosa. Pão francês. Comprei só esse chocolate aqui. Que tava com preço bom. Crocante, tá vendo? E meia-marco. Pipoca. Eu sempre dou preferência pra premium. Qualquer marca que seja premium. Que a pipoca é maior. Ela é mais gostosa. Tem menos pelinha. Bolo. A gente comprou dois. Olha o preço desse bolo. A gente já comprou várias vezes deles. E é uma delícia, ó. R$3,33. R$3,88. E é muito gostoso, gente. É muito barato. Muito barato. Socorro. Muito barato. Qualquer outro mercado tá, tipo, na faixa de R$10,12. Com o mesmo bolo. É... Aqui, abacaxi. É... Cenoura. Abacaxi tava R$0,99. Vale lembrar, hein? Muito barato. Alho. Limão. Batata. Tava R$1,98 hoje o quilo. Tava bem barato. Porque outro dia eu paguei R$9. Manga Palmer. Melancia. Ameixa. Pêssego. Pêssego. Pera. Inhame. Banana. Cebola. Chuchu. Tava R$0,49 o quilo. E a uva, gente. Tava R$3,00 e pouco. É... A bandejinha. De meio quilo. Também muito barato. Então, comprei isso daqui. É... Aqui, ó. Comprei detergente. Comprei amaciante. Também tava com preço muito bom. Esse sabão em pó. E sabonete. E de gelado. Eu comprei mussarela. Um quilo. Assim, ó. Um pedaço. É... Coxa sobre coxa. Comprei essa calabrezinha. Peito de peru. Carne moída. E batata, gente. Batata dessa congelada. Que, inclusive, agora eu vou... Tava na geladeira. Agora eu vou organizar já no freezer. E dar uma geral nisso daqui. Ô, gente. Ainda esqueci de mostrar. Beterraba, tá? Comprei beterraba também, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho das compras. Que eu fiz. Em, eu comprei essa. É... Supreme Care. Da Huggies. Comprei essa outra. Azul. Comprei Pampers. Essa. Pants. Comprei RN da Huggies também. E essa Babysack. P. Pras trocas mais rápidas. Comprei essa. Enfim. Foi isso que eu comprei aqui na cidade. Comprei algumas online também. E pro Kaká, né, Kaká? A sua tá lá, ó. Que traje de você? Hã? Esse do irmão. Esse é meu? Esse é seu. Ah, eu comprei lencinhos também. Esse, ó. O meu? Esse é seu. E pro neném. Só que pro neném, depois que ele tiver maiorzinho. Gente, olha só. Acabou de chegar aqui. Umas caixas enormes. Dá meu rodar a pé. Tá rolando descontão lá em meus de Black Friday. Meu cupom, enfim. Vocês vão conferir, gente. Porque, ó. Vai sair projeto especial aqui no canal. E em breve. Alguém tá querendo aproveitar a caixinha pra poder brincar nela, né, filho? Dá o saíno, titis. Ah, fala com o titis que você dá o saíno. Fala boa noite. Ah, fala boa noite pros titis. Boa noite. Enfim, gente. Aguardem os projetos novos aqui no canal. Muitos fazem você mesmo. Decoração. Tá na casa nova. Amanhã a gente vai levar pra lá. Próximos vídeos eu mostro mais pra vocês. Boa noite. Eu vou compartilhar lá no Instagram. Em primeira mão. Então me segue por lá. Porque é pra vocês ficam acompanhando aí, ó. Sempre em tempo real, tá bom? Vai lá me seguir. Vai falando soares. Pra fechar a noite, vou fazer um lanche aqui pra gente com esse pão. Uma baguete, né? E eu bati aqui, ó, com maionese, cebola e o peito de peru. Um patezinho. Delícia. Só bate mesmo, gente. Não tem mistério, não. Mussarela, alfaça e tomate. Eu vou montar aqui. E, gente, tá pronto o nosso sanduíche. Eu tô sem nenhuma tábua desse tamanho. Tá tudo guardado. Deixa eu colocar no papel alumínio, porque ele é grande, né? E eu tenho uma própria pra baguete. Mas tá tudo embalado. Não tem como. Esse aqui é um lanche excelente. Pra você fazer nesse período de Copa do Mundo. Pra receber os amigos, né? A família. Bem bacana. Agora, final de ano também. Um ótimo lanchinho. Você corta, assim, meio de ladinho. Fica uma graça. Pode rechear da forma que vocês quiserem. Eu coloquei pate de peito de peru. Mussarela com tomate e alface, né? E fica simples e gostoso. Aí, confeitei aqui por cima com azeitonas. E ele tem gergelim, né? Então, ele por si só já é bonito. Fiz uma apresentação bem bacana.